Olá, eu hoje vim falar de um e-mail que eu recebi ontem, eu pedi autorização, obviamente, à pessoa para fazer um vídeo sobre o assunto que ela questionou no e-mail, e quando eu vi o e-mail, a primeira coisa que eu fiz foi... Pois, eu acho que vocês vão fazer a mesma coisa quando eu contar o conteúdo do e-mail. Como eu já disse, eu pedi autorização à pessoa para divulgar o que ela me disse. Então, basicamente, eu recebi um primeiro e-mail que dizia algo do estilo... Olá, eu sou a... não interessa o nome, tenho 12 anos e gostaria de te fazer uma pergunta. Gosto muito dos textos românticos do teu blog, e por isso gostaria de saber se me poderias ajudar, já que eu não posso perguntar isto aos meus pais. Era qualquer coisa assim, o conteúdo era este, as palavras não eram exatamente estas, mas o conteúdo era este. Portanto, ela tinha 12 anos e queria-me fazer uma pergunta. Eu queria saber se eu podia... Obviamente que eu respondi que sim. E ela manda-me um segundo e-mail que dizia... Namora há uma semana com um rapaz de 18 anos e ele anda-me a pressionar para fazer sexo. Achas que eu devia? E eu fiquei, tipo... Com 12 anos eu brincava com bonecas. Antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa. Para mim, ninguém, no mínimo, com 15 anos, ninguém com menos de 15 anos, no mínimo, devia fazer sexo. Tipo, as pessoas não estão psicologicamente preparadas, aos 12 anos, para fazer sexo. Pelo menos eu acho que não estão. Aos 12 anos nós temos que estar a brincar com bonequinhas e carrinhos e não a ir para cama com outras pessoas. Mas enfim, seguindo a linha de que a idade não importa e que cada um faz o que quer, há uma coisa muito, muito, muito importante, que é... Quem gosta de nós, não nos pressiona. Quando uma pessoa gosta da outra, respeita. E se respeita a outra pessoa, tem de respeitar o tempo dela. Logo, uma pessoa que namora convosco há uma semana, há um mês, há dois, e vos diz... Ou vais para a cama comigo ou acabou o namoro. Isso não é gostar de vocês. Ele não gosta de vocês. Se gostasse de vocês, ele ia entender que vocês não estavam preparadas. Ele ia entender que vocês precisam de tempo. Portanto, qualquer pessoa, não importa o tempo de namoro com você, qualquer pessoa que vos diga, ou vais para a cama comigo, ou eu acabo contigo, Olha, o melhor é vocês dizerem bye-bye, adeus, até à próxima. Porque não vos merece. E aqui, isto é algo que é para aprender. Tenham 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40 anos. Não importa o tempo que vocês namoram com a pessoa. Obviamente, que se vocês namoram há 5 anos com a pessoa, e há 5 anos que ele está à espera de ir convosco para a cama, a coisa pode se tornar um bocadinho complicada. Mas mesmo assim, se ele gostar de vocês, ele vai ter que esperar. Ponto. Acabou. E isto é igual para um casal que está cheio de problemas, que são casados há não sei o menos de mil anos, que são casados há meio de 10 dias, e estão cheios de problemas, e uma das partes não quer fazer sexo. A outra só tem que respeitar. Amor e respeito estão de mãos dadas. Portanto, se não respeita, não há muito. É simples. Ponto. Portanto, o que eu queria dizer, a base deste vídeo, é exatamente isso. Se vocês gostam de uma pessoa, não se deixem pressionar por ela. Porque se ela gostava de vocês, ela não vos vai pressionar. Vocês já devem ir para a cama com alguém quando sentirem que estão preparados. E quando é que uma pessoa se sente preparada? É quando não há medo. Ok, primeira vez vai haver sempre um bocadinho de medo, mas acima do medo ao desejo, à vontade. Se vocês não querem, se vocês têm medo, se vocês pensam que não é a hora, que não estão preparados, então é porque não estão. Quando chegaram, olha, vocês vão sentir que estão preparados. Não importa se é... E quando sentirem que estão preparados, e se quiserem ir para a cama com o padreiro, que vinha uma vez na vida e nunca mais vem, é com vocês. É uma decisão vossa. O corpo é vosso. E vocês é que têm que decidir o que fazer com ele. Mas lembrem-se, se vocês não estiverem preparados, e forem para a cama com alguém, vai ser a maior merda da vossa vida. Na altura, pode ser um lindo e maravilhoso. No dia a seguir, quando ele der de frosques, vai ser a maior exneira que vocês fizeram. Portanto, pensem nisso, e lembrem-se do vosso corpo. Mas não vocês. Na vossa vida. Mas não vocês. E se ele não esperar, é porque ele não gosta de vocês. E, ó, pode ir a dar de frosques. Não precisam dele. Adeus, até um dia. Passa bem. Pronto. É isto. Se tiverem alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa que gostassem de esclarecida, podem enviar mais, eu respondo. Beijinho. Tchau.